Na nova aliança, os cristãos devem dizimar? Em outras palavras, o dízimo é um mandamento válido para a igreja do Senhor Jesus? Olá pessoal, graça e paz, aqui é o pastor Alain Rocha da Promessa em Vila Medeiros e você está assistindo o programa Oficina da Palavra que é esse espaço de estudo bíblico, de reflexão cristã em que nós vamos sendo confrontados, corrigidos, consertados pela palavra por isso Oficina da Palavra se você está aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal acione aí o sininho das notificações para que você sempre esteja recebendo os conteúdos que nós estamos produzindo aqui se você está gostando, curte aí, curte cada estudo e compartilhe com seus amigos envie o link para que mais e mais pessoas possam participar aqui desse estudo conosco que Deus te abençoe grandiosamente hoje, o estudo de hoje, eu quero conversar um pouquinho sobre dízimo será que dízimo é um dever cristão? e eu quero começar lendo aqui um texto bíblico como nós sempre fazemos e o texto de hoje, Malaquias capítulo 3, o versículo 10 e a palavra de Deus nos diz assim Esse texto é bastante conhecido e hoje surge uma dúvida será que esse mandamento, essa palavra serve para os cristãos, a nova aliança esse é um mandamento cristão? e para responder essa pergunta considerando esse texto a gente precisa fazer aqui algumas observações algumas considerações iniciais são importantes vamos lá, a primeira delas nós precisamos entender você precisa entender o princípio da mordomia que é um princípio cristão segundo a Bíblia nós somos mordomos de Deus na Terra mordomo é aquela pessoa que é contratada para cuidar dos pertences de outra pessoa ou seja, cuida daquilo que não é seu e esse é um princípio em toda a Bíblia referindo-se aos filhos de Deus se você olhar lá no início da Bíblia se você olhar lá no começo da história você vai ver que quando Deus criou o ser humano Deus atribuiu ao ser humano ao homem uma responsabilidade muito clara lá em Gênesis capítulo 2 o versículo 15 lá o texto diz o seguinte o Senhor, Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e para guardar então é bem interessante esse conceito Deus criou tudo a partir do nada logo tudo pertence a ele e segundo esse versículo que nós lemos aqui o ser humano foi colocado na criação foi colocado lá no Éden como um guardador da criação como um administrador daquilo que pertence a Deus e daí nós usamos essa informação para dizer que nós somos mordomos de Deus então é uma palavra assim um pouco antiga então se a gente pudesse traduzir para os nossos dias a gente diria assim nós somos gestores daquilo que pertence a Deus Deus designou ao homem como um gestor um mordomo da sua criação esse é um princípio importante esse princípio ele aparece lá em Salmos 24 Salmos 24 versículo 1 quando Deus disse assim o texto diz assim do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e todos aqueles que nele habitam então o que que está dizendo que tudo pertence a Deus e nesse sentido nós pertencemos a Deus a nossa pessoalidade inteira o nosso corpo a nossa mente o nosso coração a nossa espiritualidade tudo é de Deus pertence a Ele mas isso também nesse conceito se inclui também o nosso tempo nós devemos cuidar e gerir bem o nosso tempo isso também refere-se aos nossos bens materiais porque tudo que é nosso na verdade não é exatamente nosso porque só é nosso porque foi dado por Deus e nós recebemos de Deus o dever então de usar direito de guardar de conservar e um dia nós vamos ter que prestar contas a Ele então isso é o princípio da mordomia nada é nosso nessa vida nosso dinheiro nossos bens nem os nossos filhos nada é nosso tudo é de Deus porque Ele que criou tudo a partir do nada então o fato de que e isso é verdadeiro que se Deus não tivesse dado aquilo que temos nós não teríamos nada nós não seríamos nada e isso se aplica muito também a questão do dinheiro sabe isso também tem a ver com dinheiro o dinheiro que nós temos não é nosso tudo que temos nossos recursos materiais nossa finança nosso dinheiro pertence a Deus por direito então isso é até mesmo o princípio da palavra de Deus que diz que toda riqueza pertence a Deus inclusive até a capacidade para a pessoa conquistar riquezas é algo que é dado por Deus a nós então eu faço primeiro essa consideração do princípio da mordomia outra consideração importante que a gente precisa fazer é com relação a obra de Deus nesse mundo Deus tem um plano para salvar toda a humanidade e nesse plano de Deus ele está estabelecendo o reino dele na terra e para que isso aconteça para a salvação de vidas é necessário que igrejas sejam plantadas que igrejas sejam abertas que obreiros dediquem seu tempo pastores missionários esses obreiros precisam ser formados em seminários depois enviados discípulos e discípulas de Jesus precisam ser discipuladas treinadas e o evangelho precisa ser pregado em todo mundo em todas as nações e aí o que isso tem a ver com o dinheiro Deus tem também nesse plano uma forma de prover essa obra então para que a obra aconteça é preciso se abre igreja sem dinheiro não se conserva um templo aberto ou não tem pessoas cuidando ali daquele trabalho mantendo aquela obra sem que haja esses recursos e aí esses recursos que nós aprendemos é que o Senhor tem um plano para custear essa obra e o nome desse plano é dízimos e ofertas esse princípio de manutenção da obra de Deus está desde o início lá em Gênesis nós vemos a ideia de sacerdotes de Deus que eram sustentados por meio dessas doações por meio dessas contribuições aí você segue no texto do Pentateuco chega em Êxodo Levíticos e ali claramente a palavra vai ser novamente reforçada dizendo que haviam os levitas os sacerdotes aqueles que cuidariam do templo e esses precisariam ter exclusividade na obra de Deus e que os dízimos e ofertas seriam a maneira de que eles fossem sustentados então a esse essa essa questão é importante então a questão da mordomia é um princípio importante e outro princípio é o princípio da manutenção da obra de Deus na terra e isso tem a ver com os nossos dízimos e ofertas cabe consideração aqui é que atualmente muito se tem questionado a validade dos dízimos no novo testamento é só você pesquisar no google é só você pesquisar aí no youtube que você vai achar um monte de vídeos de pastores de pessoas que se consideram estudiosos da bíblia apresentando aí teses explicações de que nós não devemos dizimar não é que o dízimo não é uma não é válido para o novo testamento ou não é válido para os cristãos mas eu queria considerar aqui com vocês eu acredito com base no que eu conheço da palavra de Deus que os dízimos e as ofertas tem validade sim para os cristãos e eu vou considerar aqui especialmente a questão do dízimo que é o que a gente tem observado eu vou apresentar aqui pelo menos três razões porque eu acredito que o dízimo e as ofertas são válidos especialmente do dízimo como eu comentei em primeiro lugar eu considero que eu devo dizimar porque o dízimo é anterior à lei antes de existir a lei de Moisés os dízimos já existiam por que eu falo da lei de Moisés porque na lei de Moisés é instituído o sacerdócio levítico então ali Arão e seus filhos que era da tribo de Levi eles foram separados para o sacerdócio para cuidar do tabernáculo para cuidar do trabalho dos sacrifícios e eles deveriam se dedicar e ali no livro a partir do livro de Êxodo Êxodo e também Levítico especialmente vai se fazer uma regulamentação dos dízimos e como deveriam ser geridos lá conforme a lei de Moisés então há muitas instruções e mandamentos sobre o dízimo então alguém vai dizer assim não o dízimo é da lei de Moisés então foi abolido quando Cristo morreu na cruz só que isso não é verdadeiro quando nós descobrimos que o dízimo é anterior à lei é um princípio eterno e a prova disso é quando eu leio aqui separei aqui Gênesis no capítulo 14 os versículos 18 até o 20 quando nós aprendemos que Abraão muito antes de Moisés existir ele já praticava a questão do dízimo então Gênesis 14 os versículos 18 até o 20 olha o que diz aqui para a gente então Melquisedeque rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo criador dos céus e da terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos e Abraão lhe deu o dízimo de tudo olha aqui é interessante esse texto quem que falou para Abraão sobre o dízimo quem que ensinou esse princípio para ele de certa forma que claramente se percebe que Abraão ao reconhecer que alguém era sacerdote ele sabia que tinha que dar o dízimo para essa pessoa e foi o que ele fez aqui nesse texto o outro texto escolhido é o texto aqui de Gênesis 28 os versículos 20 a 22 dizendo assim então Jacó fez um voto dizendo se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai então o Senhor será o meu Deus e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e tudo o que me deres certamente te darei o dízimo então olha que interessante o outro aqui primeiro foi Abraão agora é o neto dele Jacó um dos patriarcas que faz um compromisso uma aliança com Deus dizendo olha Senhor eu quero a tua bênção sobre a minha vida e se eu me abençoar certamente eu vou trazer o dízimo isso aqui é muito antes da lei quem ensinou para Jacó esse princípio quem ensinou para Abraão esse princípio nota-se que é um princípio eterno anterior a lei então também é eterno para nós nós devemos obedecer esse princípio outra questão outra razão segunda razão porque eu acredito que o dízimo continua na nova aliança é o fato de que Jesus disse que a prática do dízimo deveria ser cumprida Jesus não falou contra o dízimo na verdade Jesus elogiou motivou essa prática e o texto aqui que eu separei é o texto lá de Mateus Mateus capítulo 23 e o versículo 23 quando ele está falando aos fariseus repreendendo os fariseus ele diz assim ai de vocês mestre da lei e fariseus hipócritas vocês dão o dízimo da hortelã do entro e do cominho mas tem negligenciados os preceitos mais importantes da lei a justiça a misericórdia e a fidelidade vocês devem praticar essas coisas olha o que Jesus está falando vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas aqui claramente Jesus está dizendo olha vocês dão o dízimo e se gabam disso mas vocês estão negligenciando outras questões outros princípios espirituais importantes e ai Jesus conclui aqui essa fala dizendo vocês devem continuar dando o dízimo devem continuar praticando isso porque isso é um ensino é um mandamento porém sem esquecer os demais mandamentos eu penso aqui Jesus está falando a respeito do dízimo incentivando essa prática como uma prática que deve ser conservada por nós e em terceiro lugar existe um princípio importante sobre o sacerdócio de Cristo que deve se levar em conta e esse texto é o texto aqui de Hebreus Hebreus no capítulo 7 o versículo 17 eu vou ler e explicar para você esse texto que diz assim portanto ele é firmado ele é portanto sobre ele é afirmado tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque então lembra daquela história que nós lembramos ali de que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque que era o rei de Salém então aqui o autor da carta aos Hebreus ele faz uma citação de Melquisedeque aqui nesse texto e ele vai dizer que Jesus ele é sacerdote na verdade ele assume o sacerdote através dessa ordem de Melquisedeque a gente teria que ler o capítulo inteiro aqui para a gente entender tudo o que está dizendo mas em resumo quando você lê aqui a partir do versículo 1 nós vamos ver o seguinte o texto diz assim que havia uma ordem de sacerdote que era a ordem dos levitas começa com com Arão irmão de Moisés ali começa o sacerdócio levítico a partir dele e nesse sacerdócio se dava o dízimo se dava as ofertas para sustentar esse 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 ministério porém esse texto vai falar também que muito antes do sacerdócio levítico havia o sacerdote Melquisedeque uma linhagem diferente e que Abraão deu o dízimo não para os levitas mas ele viveu muito tempo antes ele deu o dízimo lá para Melquisedeque e ele até fala que ele estava dando o dízimo para uma linhagem superior e aí o texto vai dizendo e vai falando sobre o dízimo a importância de se dizimar e nessa linhagem nessa questão de Melquisedeque e aí no versículo 17 vai dizer isso para nós que Jesus faz parte desta ordem de Melquisedeque que é aquele sacerdote que não tem princípio nem começo não tem pai não tem mãe e que é eterno que o sacerdócio de Jesus é eterno então se nós dizimamos ou se nós dizimávamos no sacerdócio levítico esse texto está nos ensinando que nós devemos também dizimar no sacerdócio no tempo do sacerdócio de Jesus na nova aliança nessa nova aliança que segue a linhagem de Melquisedeque o dízimo também se mantém também existe também é um princípio também é um mandamento a ser observado eu te motivo a você ler o texto de Hebreus capítulo 7 para você aprender sobre essa questão eu não sei se você entendeu mas são esses esses três motivos essas três razões que nós citamos aqui o dízimo é anterior a lei de Moisés então o princípio eterno que Deus que estabeleceu em segundo lugar essa é uma prática que Jesus elogiou dizendo que deveria continuar sendo praticada e também esse princípio do sacerdócio de Jesus que é pela ordem de Melquisedeque explicando que o dízimo continua agora uma afirmação que eu gostaria de falar para você que eu penso importante é que quando você lê o novo testamento você percebe que no novo testamento os cristãos entendiam que deveria contribuir mais do que 10% se você vai vendo por exemplo o livro de Atos eles vendiam suas propriedades entregavam tudo eles davam muito mais davam muito daquilo que Deus dava para eles então parece que no novo testamento a compreensão dos novos cristãos dos primeiros cristãos é que não era só o dízimo e a oferta era muito mais então eu concordo com John Piper quando ele diz assim olha se você é cristão entende os princípios do novo testamento você precisa entender que o dízimo é o mínimo que você doa é a menor parte você pode doar muito mais se você está financiando o reino Deus vai te abençoando e você vai podendo doar cada vez mais essa ideia dízimo é o mínimo que a gente doa de acordo com os princípios do novo testamento eu quero continuar um pouquinho mais o nosso estudo aqui voltando aqui ao texto de Malaquias no capítulo 3 o versículo 10 eu quero ver aqui nas minhas anotações o texto aqui da Almeida Atualizada onde diz assim o próprio Deus é quem fala ele diz tragam todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa ponham-me à prova nisso diz o Senhor dos exércitos se eu não lhes abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida o que que eu aprendo com esse versículo aqui já que nós estabelecemos aqui alguns princípios importantes nós vimos aqui alguns princípios importantes mas baseado nesse texto eu poderia afirmar para você que dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus palavra dízimo que vai aparecer na Bíblia várias vezes significa a décima parte de alguma coisa não é 1% não é 5% não é 9% mas é a décima parte é isso que significa e esse texto ele vem estabelecendo para nós aqui que essa décima parte daquilo que nós recebemos deve ser entregue de volta a Deus e foi Deus que estabeleceu esse princípio o texto diz que nós devemos devolver aquilo que não é nosso nós devolvemos olha que curioso esse versículo nos fala o que nós devemos trazer o que nós devemos trazer todos os dízimos onde nós devemos trazer em que lugar que nós entregamos o dízimo o texto diz na casa do tesouro e diz para que que nós devemos trazer o dízimo diz para que haja mantimento na minha casa diz o senhor olha aqui fazer algumas considerações aqui primeiro é que dízimo não é invenção da igreja não é invenção de pastores é um princípio que Deus estabeleceu desde o início da humanidade então o dízimo nesse sentido é uma questão espiritual não meramente uma questão financeira meramente financeira não porque nesse princípio revela alguém já disse que o bolso revela o coração Jesus falou disso quando disse assim onde estiver o seu tesouro aí estará o seu coração que o que a gente mais coloca o coração e esse que realmente é o nosso tesouro então quando você entende a necessidade da obra de Deus e que Deus te deu esses recursos e que Deus é prioridade na sua vida você vai entender que é importante sim dizimar e que isso é valioso outro princípio que esse versículo nos ensina é que o dízimo faz parte do culto porque o texto diz assim vá ao templo entregue os dízimos e a ideia aqui do texto é que o dízimo como um ato de adoração então o motivo a motivação que nos leva a dizimar não é pra que a gente seja abençoado não é uma barganha com Deus mas o que deve nos motivar a dizimar é a gratidão é por amor a Deus que a gente faz isso então segundo esse texto o dízimo faz parte do culto é um ato de adoração em terceiro terceiro lugar esse texto vai ensinar pra nós que o dízimo é pra o sustento da obra de Deus nós já comentamos sobre isso mas o texto aqui vem confirmar e o texto vai dizer para que haja mantimento na minha casa então Deus estabeleceu esse meio pra que haja o sustento e a manutenção da obra de Deus na terra olha o que que essa palavra então está nos ensinando nos ensinando que se você é um bom mordomo dos recursos que Deus te dá você vai ser um dizimista na causa do Senhor esses dias eu estava ouvindo de uma pessoa muito sábia que diz assim que às vezes a nossa dificuldade em dizimar revela a nossa incapacidade de administrar o recurso que Deus tem nos dado eu quero aqui fazer algumas considerações finais aqui pra nós é um dos textos que eu li eu coletei alguns textos algumas informações alguns materiais do do John Piper algumas coisas do Hernando Dias Lopes e eu queria trazer aqui pra vocês eu vi e coletei aqui alguns erros graves que nós cometemos na questão do dízimo o primeiro erro segundo essa palavra aqui de Malaquias é um erro grave reter o dízimo o versículo 8 diz assim roubará o homem a Deus uma pergunta né todavia vós me roubais e dizeis no que te roubamos nos dízimos e nas ofertas olha eu uso um termo bem forte aqui roubar mas essa identificação essa infidelidade que nós cometemos com Deus que a gente precisa cuidar ninguém ficará impune se você negligenciar o princípio que Deus está estabelecendo com você tem um autor chamado Dioniso Pepper que ele diz assim quem rouba a Deus não é capaz de amá-lo é verdade você um dos das formas claro evidente existem situações financeiras momentos difíceis na vida que nós falhamos e não é por conta disso será condenado então reter o dízimo é algo muito sério quando você vai lendo o que a Bíblia fala a respeito que aquele que retém o dízimo acaba recebendo o seu salário num bolso furado num saquetel furado profeta Ageu fala disso lá em Ageu 1.6 reter o dízimo segundo a palavra de Deus é uma demonstração de amor ao dinheiro a gente tem que ter cuidado com relação a isso outra coisa reter o dízimo é uma demonstração de desconfiança na providência divina é até de certa forma um ato de incredulidade reter o dízimo é deixar a casa de Deus desamparada e é algo muito sério então reter o dízimo é um erro grave outro erro que o segundo erro que muitos cometem é subtrair o dízimo e aqui o texto que nós lemos aqui em Malaquias diz assim tragam todos os dízimos e a ideia aqui de uma integralidade da gente trazer de todos os recursos trazer os 10% e é o dízimo todo segundo a palavra de Deus e isso é importante outro erro grave que nós cometemos com relação ao dízimo administrar o dízimo administrar também é outra coisa séria sabe você administrar por conta própria porque o texto diz assim tragam o dízimo entregue na casa do tesouro então a ideia é assim você traz o dízimo na tesouraria entrega ali pro tesoureiro pros administradores daquele recurso e aí não cabe você dizer como que aquele recurso vai ser gerido sabe você dizer assim eu tô dizimando mas vocês devem aplicar o dízimo em tal coisa esse texto diz que você deve entregar lá até porque amados administrar esses recursos isso é uma responsabilidade grandiosa e eu sei que a gente sabe de pessoas que muitas vezes negligenciam ou faz esse trabalho de forma negligente ou de forma fraudulenta a gente sabe já ouviu falar de escândalos no meio de igreja mas ai dessas pessoas que não tiveram não tiveram cuidado porque estão lidando com um dinheiro santo com uma obra santa e então entrega e aí não não cabe a você essa pessoa vai ter que dar conta diante de Deus de como administrou esse dízimo o quarto erro é subestimar o dízimo na época de Malaquias o profeta fala vocês estão me roubando e me perguntam por que estão me roubando aqui a impressão que se tem é que aquelas pessoas estavam falhando na devolução do dízimo e achavam que isso não era tão preocupante que isso não pegava não daria nenhum problema para eles viam isso como um assunto sem muita importância eles achavam assim ah eu não estou dizimando isso não tem problema algum isso não afeta a minha espiritualidade então aquela geração estava falhando não dizimavam e nem se importavam com isso ou seja estavam falhando estavam cometendo um erro um pecado e não se importavam com isso isso é é algo algo sério isso pelo menos precisa nos incomodar a gente pensar em mudar nesse sentido e uma uma reflexão que os pastores têm feito ultimamente administradores de igreja é que quanto mais novas são as gerações menos dizimistas essas gerações estão se tornando um dos desafios dos crentes hoje é ensinar os seus filhos esse princípio e ensiná-los a ter fidelidade nessa área isso é importantíssimo sabe que muitas vezes nós privamos as pessoas de receberem bênçãos de serem abençoadas por Deus quando nós não ensinamos essa questão você priva o seu filho a sua filha de ser abençoado por Deus nessa área quando você não ensina uma vez eu compartilhei com um amigo pastor mais mais experiente do que eu sobre a dificuldade que eu tinha de falar sobre de dinheiro na igreja ah pastor eu tenho dificuldade de pregar sobre dízimo na época que eu falei sobre isso as igrejas da teologia da prosperidade que enfatizavam muito estavam muito em volta muito em alta então era um pouco vergonhoso falar sobre esse assunto então eu confessei pra ele a minha dificuldade de falar sobre aquele tema e ele me corrigiu dizendo você está errando você está falhando quando você deixa de ensinar sobre isso você está sonegando a bênção ao povo de Deus você deve ensinar esse princípio aos irmãos às irmãs aos empresários ai irmãozinho desde então eu faço questão sempre que eu tenho oportunidade de conversar com o empresário sempre que eu tenho oportunidade de falar com o empreendedor que está começando eu oriento nesse sentido fala olha tenha cuidado nesse princípio na sua vida seja um dizimista seja um ofertante você vai desfrutar de bênçãos na sua vida irmãos eu tenho muitos testemunhos que eu posso contar pra você de pessoas que começaram do pouco e que hoje são empresários prósperos e que entenderam esse princípio e que praticam esse princípio e que são grandemente abençoados por Deus então é importante a gente ter esse cuidado de ensinar ensinar essa palavra de ensinar esse princípio de Deus sobre nós e termos esse esse entendimento do Senhor sobre a nossa vida tá bom quero encerrar esse momento aqui com vocês explicando também outro outro grave erro que algumas pessoas cometem que é de superestimar supervalorizar o dízimo tem pessoas que são fiéis no dízimo mas usam disso como um motivo de orgulho como uma maneira de se mostrar mais santo que os outros isso é um erro é o caso do texto lá de Mateus 23 23 quando os escribas e fariseus dizimavam e queriam faziam questão de se amostrar de se mostrar com 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 seus dízimos tá errado outros dizimam com a intenção errada no sentido de barganhar com Deus uma maneira de de buscar bênçãos de Deus bênçãos materiais tá errado também então a gente não pode superestimar como se fosse um mandamento que vai nos salvar como o principal mandamento algumas igrejas evangélicas enfatizam tanto esse mandamento que parece que é o único mandamento então isso tá errado nós não podemos também supervalorizar o dízimo como se fosse o maior de todos os mandamentos ele é um princípio da palavra que deve ser praticado enfim já fomos bastante aqui no nosso estudo eu quero concluir dizendo o seguinte esse texto essa palavra diz pra nós o seguinte Deus termina essa parte trazendo algumas bênçãos pra nós olha o que que o texto diz olha o versículo 10 até o 12 eu vou só reler pra gente terminar o texto diz assim versículo 10 tragam todo o dízimo ao depósito do templo pra que haja mantimento na minha casa põe-me a prova diz o senhor dos exércitos e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não terão onde guardá-las olha são quatro as bênçãos que aparecem aqui a primeira delas é que Deus vai abrir as comportas do céu e essa ideia de abrir as comportas do céu é a ideia de chuva Deus vai fazer chover na sua lavoura Deus vai abençoar os seus negócios essa ideia e ele diz também a segunda a segunda promessa aqui é que ele vai derramar tantas bênçãos que você não vai ter onde guardar isso é maravilhoso que você possa desfrutar dessa dessa bênção o versículo 11 diz assim impedirei que as pragas devorem suas colheitas suas videiras e os campos não perderão o seu fruto aqui a ideia de que Deus vai guardar do devorador vai fazer com que aquilo que você plantar na vida aquilo que você semear no seu empreendimento vai ter a bênção de Deus e por último o versículo 12 diz e todas as nações chamarão felizes porque a terra de vocês será maravilhosa aqui é o reconhecimento de outras pessoas fora dizendo esse povo é abençoado esse homem é abençoado essa mulher é abençoada então há promessas lindas de Deus relacionado a esse princípio que a gente poderia ler são vários aqui mas esse texto resume bem o que é reservado para aqueles que levam a sério a questão da contribuição do dízimo na casa do cem esse texto Deus fala assim põe-me à prova e eu quero desafiar você a fazer isso faça um teste experimenta se você não está dizimando faz um um compromisso com Deus peça a bênção de Deus faça um compromisso de se consertar nessa área e eu tenho certeza que você não vai se arrepender desejo aí prosperidade para você na sua vida financeira mas que essa não seja a sua motivação para dizimar sobretudo é a realidade que você já é abençoado você já é abençoada e que por gratidão por amor a Deus você contribui por se importar com a obra dele na terra você contribui por amor às pessoas que precisam de salvação você contribui e nessa motivação Deus aceita o seu ato de adoração e Deus te abençoa mesmo que você não mereça porque não é o que a gente faz por Deus que nos faz merecedores mas pela graça ele nos abençoa ainda mais que Deus te abençoe obrigado por estar aqui com a gente se você gostou do estudo de hoje deixa aí seu like compartilha envie para um amigo é o que nós pedimos a você que Deus te guarde e te abençoe grandemente até a próxima quinta-feira que Deus te abençoe